Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 O vídeo anterior eu já tinha, na verdade, já tinha alguns vídeos atrás que eu tinha gravado já há muito tempo e demorei para editar Mas esse vídeo aqui eu estou gravando final de fevereiro? É isso aí Então, pelo que eu me recordo, no último episódio eu fui lá para o lixão para conseguir um porreiro de peça para o barco Que a Momo está consertando aqui embaixo E eu acho que eu peguei todas Bem-vindo Você achou tudo? Ah, vou entregar tudo para ela Espero que seja tudo Ah, ficou faltando uma ou duas? Ah, meu Deus Hum, ainda falta algo Você achou mais peças? Não, não achei Mas vamos lá, vou procurar o resto rapidinho Então, o motivo de eu ter ficado um bom tempo sem fazer vídeo Foram vários, na real Eu fiquei desanimado Por vários outros aspectos Triste por causa da pandemia Bolado por ser uma das poucas pessoas que levam essa merda um pouco a sério ainda E basicamente isso E também eu estava sem celular Eu estava com o celular muito ruim Aí agora eu estou com o celular maneirinho E aí já fica mais tranquilo de fazer essas coisas Olhar mídias, etc Enfim, eu estou desanimado com muitas coisas Mas agora Voltou o pique Peraí, tem coisa ali? Ah, nem lembro mais como é que eu Nem lembro os comandos mais É que eu acho que, tipo Eu tenho quase certeza que está aqui de baixo Eu peguei tudo Mas ainda vou dar uma averiguada Aí, achei uma aqui Parte C É Não era a parte que faltava Porra, tem uma ali Parte G Acho que também não era uma das que faltava Parte H Parte H Pô, eu acho que se falta alguma coisa É lá fora que está Ah, legal Tem uma aqui Parte D Ah, ela fica aqui atrás Porra, que demora para achar ela Porra, que demora para achar ela Porra, que demora para achar ela Agora eu vou finalmente ir para a cidade Trocar ideia com a Momo Sim Agora É isso aí Você achou tudo Porra, agora é Deus Ok, vamos lá Certo, então Nina Por que não vamos até a ponte? O que é que é ponte? Aqui é ponte o nome? Só mais um pouco Média Essa é a sala do motor Iniciar motor O motor iniciou Olha só Certo, devagar Leia-me tudo para a direita Sim, senhor Agora temos um barquinho Afinal é RPG Não é RPG Se não tiver um barco Antes que eu possa te dar o barco Precisamos voltar à Rafala Portanto Bem, é um barco pequeno Mas por favor Fiquem à vontade Tá bom É Vou ficar à vontade Isso sacode muito Não O que está pensando Acho O que está pensando Acha que sei fazer Reparos ou o que Eu fiquei confuso Com aquele C ali no meio Eu não sei Se podemos atravessar O mar nesse barco G Realista O que é o Oi Nina É bom estar no oceano Não é Média Agora que eu penso Sobre isso Ninguém disse Como o barco estragou Dessa vez Bem Sabe Já ouviu falar Do Black Sheep Talvez se Cruzar o oceano Nós poderemos saber Mais sobre o Brood E sobre você Média É o plano Black Sheep Você diz Aquele Grande navio Que às vezes Surge bem distante Você não acredita Senhor Mas O Black Sheep Estava aqui Na Middle Sea No mar médio O que é isso Parece vir pra cá Um navio Veio do nada Bem na nossa frente Não podíamos evitá-lo Impossível O Black Sheep Só foi visto Na Outer Sea Não poderia navegar em águas rasas Como em Middle Sea Porra Avião Acabaram nunca filmar Do navio Ele se foi O que será que era Está deriva Senhor Ela é Não parece ter alguém a bordo Também Se isso for verdade Vamos olhar Isso Pode ser Uma ameaça Às nossas rotas Senhor Chegamos em Rafala Viagem rápida Caraca Ó O barco faz drifts Caralho Chegamos em Rafala Demorou um pouco Mas finalmente Pode usar o navio Agora Esses dois marinheiros Irão levá-los Aonde pedir Obrigada Bade Estamos planejando Ir para Espere Eita Deixe comigo Eu pilotarei o navio Para eles Bade Digo Guildmaster Certo Ok Zig Vai lá Bade Pode ter Me derrotado Pelo Farol E shaders Mas Mostrarei Que ninguém Lida Com um barco Melhor do que eu Nada melhor Que uma aromba Do barco Ok Então estarei Na ponte Me avise Quando Estiver pronto Para zappar Zigue assim Mas uma coisa Está certa Ele é o melhor marinheiro Estará em boas mãos Tudo bem Então Tenha cuidado E boa sorte Você pode usar o barco Sempre E é isso aí Usaremos o barco Sempre Vamos lá Falar com O Bade Pronto Sim Prontasso Muito pronto É agora Minha chance Vamos lá Para onde quer ir A altercia Tem certeza disso Por que não fala Com todo mundo Primeiro E me avise Assim que você Tomar a decisão Meu irmão Eu sou líder Algo me diz Que cruzar o mar Não será nada fácil Há alguma razão Que ninguém fez Isso antes Certo Cruzar o mar Para ver Deus Mesmo um urkão Nunca sonhou Que algo assim Seria possível É que não morre Não vê Deus Supor O vento está muito bom Não é Média Me pergunto Como será do outro lado Do oceano Bem Nós seremos os primeiros A ver Não é Ah A mão não está lá embaixo Não Burro Ah Vou ver se dá Para ignorar A opinião dela Pronto Sim Ok Para onde estamos indo Cruzar o oceano Certo Eu pensei que você Poderia dizer algo assim Eu acho que tenho Que te falar Ninguém que foi Para lá Voltou vivo Você ainda Quer ir mesmo assim Ok Bem Então você está em boa Irmãos O Ziga aqui É o melhor capitão E Rafala Não No mundo Se alguém pode Atravessar o mar Esse sou eu Quem mais seria Louco de tentar Pelo menos O Ziga É realmente brabo Aí Agora eu posso Controlar Só que é meio ruim Aí você aperta a bola Ele Dá um dash Aqui Eu já tinha ido Aqui Vamos ver se dá Para ir Pelo lado Ali Mas Vamos lá Vamos dar uma olhada O que tem por aqui Ah Uma cidade Saco Essas baratinhas Aqui Vende coisa Vamos ver Que armas tem Não tem grana Para nada Duro 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 Vou comprar Esse aqui Para ele Vou ir Na casa Dos outros Se eu tiver Uma chance Eu quero ir A uma cidade Grande E trabalhar Duro Para minha Mãe Viver Bem Estou feliz Como as coisas Estão Mas Vazio É Eu acho Que num momento Não tem nada Para fazer Nessa cidade Não Ou Talvez Mais para cima Tenha Se eles Ficassem Aqui Na inercia Eles Não teriam Problemas Por que Os homens Querem ir Para Altercia Se aventurar Né Cara Se aventura Também Pô Leva as Crianças Também Vai dar Um rolinho Ultimamente Não vi Prefeito Comer Estou Preocupado Ele Está Ficando Muito Fraco Bah Peixe É comida De Gato E Não Para As Pessoas Comerem Peixe É Nosso Alimento Básico Mas O Prefeito Desde Que Ficou Doente Não Gosta De Comê-los Agora Ele Não Fala Com Ninguém É Tá Por Algum Motivo O Cara Vive Numa Vila Pesqueira E Não Gosta De Peixe E Por Isso Ele Não Fala Mais Com As Pessoas Tudo Bem É Isso Que A Cidade Tem A Me Oferecer Então Vou Para Outra Cidade Ou Outro Lugar Sabe Deus Põe Onde Eu Vou Agora É Aqui Você Voltar Para Dentro Do Barco Não É Dentro Do Barco Não Bastante Onda Aparentemente Está Difícil Ela Vai Quebrar Melhor Voltarmos Todo Mundo Na Merda E Aí Hum Eu Ouvi Histórias Mas Nunca Imaginei Que Seria Assim Rui Eu Sei Que Te Disse Que Se Alguém Conseguisse Te Levar Lá Poderia Mas Não Sei Se Posso Fazer Isso Nesse Barco Espere Um Pouco Você Está Dizendo Que Devemos Desistir De Tentar Atravessar Se O Melhor Marinheiro De Rafa Não Pode O Que Devemos Fazer Então Desculpa Acho Que Não Tenho O Que Precisa Para Ser O Ink Master Marinheiro Lendário Marinheiro Lendário Ele Poderia Cruzar O Oceano Não É Bem Assim Nós Marinheiros Temos Uma Lenda Sobre Marinheiro Que Vive Na Inercia Que Veio Aqui Do Outro Lado Do Oceano Mas Isso É Apenas Uma Lenda Uma História Mesmo Que Seja Uma Lenda Tem Que Ter Uma Verdade Nisso Conte Tudo Que Sabe Sobre Ele Bem Sabe Eu Não Sei Muito Sobre Ele Há Uma Pequena Cidade A Norte De Rafa Chamada Barte Que O Prefeito Deve Saber De Alguma Coisa Talvez Ou Já Estava Lá Para Barte Então Vamos Lá Sim Senhor Deixe Saber Quando Quiser Ir Eu Quero Ir Porra Já Tava Lá Na Cara Do Negócio De Agora Vamos Lá Falar Com O Prefeito Hã Marinheiro Lendário Se Eu Contar Essa História Novamente Vão Me Dar Mais Peixe Ruim Para Comer Não Vão Se Tudo Que Me Derem Para Comer For Peixe Então Vou Sentar Aqui Irem Morrer De Fome E Quando Eu Morrer Coloquem As Cintas No Maekis River Não Há Nada Aqui Que Posso Ser Feito Para Animá-lo Peixe É Nosso Alimento Básico Tá Já Falou Isso Antes Vamos Ver Se Aquele Cara Fala O Prefeito Veio De Central Índia Talvez Ele Sinta Saudade Da Saudade Com L Pelo Amor De Deus Da Comida De Índia Tá Então Já Sabemos Que Ele Veio De Índia E Que Temos Que Ir Para Índia Para Descobrir Qual É O Prato Dele E Ele Falou Sobre Uma X River Então A A Gente Tem Que Lá Perto Do Torneio Que A A Mas Lá Eu Estar Indo No Próximo Episódio Então Nesse Episódio Tivemos O Grande Percurso Consertando O Barco Achando As Peças E Tentando Para Primeira Vez Ir Para O Alter Sea Mas Não Foi Dessa Vez Então Até O Próximo Episódio É Nóis